Mãe, meu Deus do céu, tanto de vaca que é ali! Mãe, é um mordimento de vaca! Ai, minha filha, eu não quero parar ali, mãe! Vamos entrar pra dentro! Vamos entrar naquele carro! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ai, 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 que medo! Mas o que significa isso? Moço, é que tá vindo um monto de vaca aí! A gente tem medo, moço! Ai, Juana, não, deixa nós ficar aqui dentro, por favor! Ai, que medo, é um monto de monto de vaca! Eu vou infartar! Ai, ai! Moço, hoje vocês vão perder o monto de vaca! Pode descer do meu carro! Vai, desce, desce, desce! Desce! Não, moço! Eu tenho um monto de monto de vaca! Vem! Não! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vai pegar nós, vai assustar nós! Vai daqui! Vai daqui! Some! Ai! Ai, meu Deus do céu! 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 Ai, meu Deus do céu!